As palmas Chá, chá, chá Canta agora De novo Vai Pelo Senhor A chance Seu exército Poderoso Sua glória Será vista Em toda a terra Chega aí, chega aí Vamos cantar O canto da Glória a Deus Toda Arpa contra nós Perecerá Canta aí, vai Ei, ei O nosso criminal é Cristo Seguimos os Teus pastores No fim Nos desistirá Canta, velho Ei, ei, ei O nosso criminal é Cristo Seguimos os Teus pastores No fim O inimigo Nos existirá Ei, vai Chá Música Tanto O Messias, baixamos em suas mãos, a chave da vitória, que nos leva a possuir a terra prometida. E o Senhor, baixamos em seu exército poderoso, sua glória será vista em toda a terra. O nosso ideal é Cristo, seguimos os teus passos, e o inimigo nos resistirá. O nosso ideal é Cristo, seguimos os teus passos, e o inimigo nos resistirá. O nosso ideal é Cristo, seguimos os teus passos, e o inimigo nos resistirá.